Nesta segunda-feira, o AB Santos recebeu o presidente nacional do Conselho Federal, Dr. Cláudio Pacheco Prats Lamacchia. Ele esteve aqui juntamente com outras autoridades, acompanhando a Caravana Nacional das Prerrogativas. Acompanhe como foi a coletiva de imprensa e mais detalhes desse evento durante as nossas entrevistas. Bom, a Caravana Nacional das Prerrogativas, ela tem visitado os 27 estados da federação, os 26 estados e o Distrito Federal. Nós, literalmente, já fizemos do IAPOC ao CHUI. Eu tenho procurado, inclusive como presidente nacional da OAB, eu tenho procurado estar presente em todas as prerrogativas. Agora nós estamos aqui em São Paulo, hoje, e acompanhados, obviamente, do presidente Marcos da Costa, que foi quem organizou a Caravana das Prerrogativas. Hoje, aqui em Santos, com o presidente Luiz Fernando, que me traz muita alegria, porque mostra exatamente qual é o viés que nós temos na Caravana. Ou seja, a Caravana das Prerrogativas não é algo que acontece apenas na capital. E o presidente Marcos da Costa também teve essa visão e fez questão de que a Caravana estivesse no interior de São Paulo, para que nós pudéssemos recolher, e esta é a função de toda a advocacia dos advogados e das advogadas, as suas dificuldades, o dia a dia. Nós fazemos um verdadeiro diagnóstico de casos aonde haja desrespeito à profissão do advogado, desrespeito à sua atuação profissional, porque, ao fim e ao cabo, quem está perdendo com isso é o próprio cidadão, é a própria cidadania que nós representamos. O advogado fala em nome do cidadão, pelo cidadão e em respeito ao cidadão. E, por isso, nós temos que ter a visão clara de que, a todo momento que se desrespeita um advogado ou que se está limitando a atuação profissional deste, profissional indispensável à administração da justiça, nós estamos, ao fim e ao cabo, desrespeitando a própria sociedade. Nós estamos fazendo, na Comissão Nacional, a partir das comissões estaduais, um levantamento de todos esses casos de violência com advogados. Nos últimos tempos, isso cresceu muito, inclusive com o assassinato de advogados. Isso está preocupando, está preocupando muito a OAB. Então, nós estamos querendo fazer, nós estamos fazendo esse levantamento para sabermos exatamente, ou buscarmos saber exatamente quais foram os encaminhamentos dados em cada um dos estados e, acima de tudo, quais foram as motivações para estes crimes contra a advocacia. Porque a maior parte desses crimes, eles têm a ver exatamente com o exercício profissional do advogado. Isso preocupa muito, porque nós vivemos numa democracia, num Estado Democrático de Direito. Se nós passarmos a conviver com isto, alguns dizem, inclusive, que há determinações ou inclinações que envolvem facções criminosas, nesse tipo de execução de advogados. Se isto for constatado, é algo seríssimo no contexto da própria democracia que o Brasil vive hoje. Então, isso nos preocupa e é exatamente nesta linha que nós estamos também trabalhando. Queria só também dizer para vocês que, a partir do que nós detectamos desde o início desta gestão, no que diz respeito ao crescimento, ao desrespeito das prerrogativas profissionais da advocacia, a ordem dos advogados do Brasil, a partir das 27 seccionais, a partir de um trabalho muito intenso aqui de São Paulo, ainda, capitaneado pelo presidente Marcos da Costa, nós fomos ao Senado Federal e trabalhamos muito com a aprovação da lei que criminaliza o desrespeito das prerrogativas profissionais. Historicamente, esta é uma luta da nossa instituição, da UAB, mas pela gravidade do momento que nós estamos vivendo, nós tivemos a oportunidade, de maneira histórica, pela primeira vez, termos a aprovação no Senado Federal desta lei, que é uma lei importantíssima, que criminaliza o desrespeito às prerrogativas profissionais dos advogados. E agora, recentemente, também tivemos a felicidade de vermos esta mesma lei, que saiu do Senado e foi para a Câmara, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Nós estamos, juntamente com toda a advocacia brasileira, focados na aprovação desta lei, porque esta lei será, sim, um marco na atuação profissional da advocacia. E nós estamos a um passo de vermos este projeto, esta lei, aprovada no Congresso Nacional. Desde que eu me conheço, trabalhando e lidando na UAB, que eu ouço falar sobre o projeto de criminalização do desrespeito às prerrogativas profissionais. Sem dúvida nenhuma, este projeto é um dos projetos mais importantes para a advocacia, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje. E volto a dizer, reiterar, nós estamos a um passo de vermos isto concluído, que será a votação definitiva pelo plenário da Câmara dos Deputados, e aí depois o projeto de lei vai para a sanção da presidência da República. Agora a gente está aqui acompanhando este evento da Caravana Nacional das Prerrogativas. Doutor Marcos, amanhã a caravana vai estar em São Paulo. Quais são os tipos de violações identificadas lá no Estado de São Paulo? Nós temos a alegria de estarmos hoje em Santos aqui. À tarde estaremos com o presidente do Tribunal de Justiça. Nós iremos com a Caravana do presidente do Tribunal de Justiça conversar um pouco com ele sobre questões prerrogativas. Amanhã de manhã estaremos no Fórum Trabalhista, num diálogo com os advogados, advogadas da área trabalhista, e à tarde na seccional, no prédio institucional, também conversando com a advocacia. Nós identificamos algumas violações gravíssimas, como a questão da revista na entrada dos fóruns. O advogado, ele tem no fórum o mesmo lugar do trabalho que tem um juiz e o promotor. Não há o menor sentido em haver discriminação e um juiz ser liberado da revista eletrônica e o advogado ou a advogada não. Nós temos também a questão do Sejusque, onde a presença do advogado não é obrigatória. Nós conseguimos alguns avanços, é verdade. O CNJ, a prioridade de São Paulo, proibiu o tribunal de fazer comunicados divulgando o Sejusque como a ausência do advogado seja sendo áudio positivo. E, ao contrário, determinou que, a partir de agora, deva recomendar a presença do advogado. Mas essas questões são diárias. Nós temos um problema muito sério que enfrentamos aqui no estado de São Paulo. Infelizmente, nós tivemos a morte de dois colegas, um em Presidente Penceslau e o outro em Campo de Jordão. Ambos dos seus escritórios? Ambos dos escritórios foram assassinados. Os dois claramente vinculados ao exercício profissional. O de Presidente Penceslau, inclusive, o autor, ou aquele que está sendo acusado como autor, já está preso. E é o extremo da violência contra o advogado e vinculado ao exercício profissional. Precisa a sociedade entender que o advogado é um instrumento da justiça. Ele é um instrumento da paz social. A fazer com que aquele que se sente justiçado tenha a possibilidade de alcançar, dentro do devido processo legal, a oportunidade de fazer o seu direito ser reconhecido. E o advogado é um instrumento disso. De forma que as nossas prerrogativas representam o direito da cidadania muito mais do que o advogado. Muito obrigada. Doutor Luiz Santos está na rota dessa caravana. Qual a importância desse evento que você pode falar? Extremamente importante para a cidade de Santos ter o reconhecimento da seccional pelo trabalho desenvolvido pelas nossas comissões de prerrogativa, que levam esse direito de advogar em todos os cantos. Fizemos aqui na cidade de Santos o SOS Prerrogativas, em que qualquer advogado pode acionar as prerrogativas pelo aplicativo SOS. Ver a importância dos temas debatidos pela seccional, pelo Conselho Nacional da OAB, aqui em Santos. Porque são problemas que atingem e passam das fronteiras da subsessão de Santos. O que o presidente Marcos da Costa falou, violência contra advogados já ocorreu em Santos. Tivemos um grande advogado criminalista assassinado em seu escritório. Então é um problema que hoje atinge de toda a nacionalidade. Temos um problema das audiências de conciliação sem a presença de um advogado. É uma bandeira que a OAB São Paulo encampou e que a OAB Santos também faz lastro, faz voz para que isso seja, de uma forma geral, atendido com a obrigação do advogado nas audiências de conciliação. E também o problema que vem atingindo a todos de uma forma indiscriminada, que é o acesso ao fórum. Detector de metais só para advogados, isso é uma aberração. É uma falta de respeito com a dignidade do advogado. Nós, advogados, temos o fórum como nossa casa, nosso segundo escritório. Vivemos, assim como o promotor, o juiz de direito e os funcionários. Diversos funcionários, presidente Marcos Acosta, ingressam no fórum, estagiários de direito, estagiários do fórum, que nem faculdade de direito fazem sem revista, bastando mostrar o crachá. E o advogado tem que tirar o celular, as chaves do escritório, praticamente ficar nu na entrada do fórum para poder exercer sua profissão. Isso é uma vergonha, é uma cinte e que não ocorre só em Santos, ocorre de forma descriminalizada pelo Brasil. Hoje foi um ato histórico aqui em Santos, com a caravana nacional de prerrogativas, para ouvir a advocacia de Santos, a advocacia do litoral, dos mais importantes temas relacionados às prerrogativas. E que culminou com o desagravo, onde um colega foi vítima de uma vergonhosa violação de prerrogativas, e a advocacia brasileira, a advocacia de São Paulo, veio trazer a solidariedade e mostrar para que outros casos não ocorram como o que foi tratado hoje aqui na sessão solene de desagravo. Procurem a OAB, denunciem a violação de prerrogativas, e no caso de hoje, o que é mais importante, os advogados ingressaram com uma ação para indenização daquelas autoridades que violaram as suas prerrogativas. É um exemplo muito importante. Na verdade, as prerrogativas é uma pasta que existe dentro da subsessão que visa exatamente proteger o advogado do exercício funcional. Nós temos uma lei federal, que é o Estatuto da Advocacia, o Estatuto do OAB, é uma lei de 1994, que ela garante expressamente, dizendo, das prerrogativas dos direitos que tem o advogado. Então, muitas vezes, o advogado, na sua profissão, ele tem afrontado, impedido, limitado a sua atuação. E como a advocacia, na verdade, é o exercício do advogado, reconhecido pela Constituição Federal como uma função extremamente importante à administração da justiça, o advogado precisa atuar com liberdade. Quando, por algum motivo, essa liberdade é cerceada, aí existem as prerrogativas para proteger o exercício do advogado. Na verdade, o desagravo, ele tem um caráter muito mais institucional, é um abraço da advocacia. E aquele advogado que teve afrontado o seu direito. É uma forma que tem a advocacia de se reunir e dizer que aquele ato arbitrário, aquele ato que afrontou a atuação do advogado para o jurisdicionado, foi algo que extrapolou os direitos, algo que afrontou a lei. Então, o desagravo, ele tem uma característica de, claro, uma proteção do advogado institucionalmente, mas uma forma de dar a advocacia aos advogados, genericamente falando, uma resposta àquela autoridade, dizendo, nós, advogados, estamos unidos, não compactuamos com aquela agressão, e, obviamente, isso tem uma consequência para aquela autoridade. Qual a consequência? Isso vai ficar assentado, documentado, os registros do AB. E um dia que essa autoridade, eventualmente, se aposentando no seu cargo público, quiser ingressar nos quadros do AB, esse assentamento vai ficar constando. Então, vai se fazer uma sindicância verificar se ele tem idoneidade para poder ingressar na advocacia e poder tornar-se um advogado. Eu costumo dizer o seguinte, uma vez que um advogado é atingido nas suas prerrogativas profissionais, não é um fato isolado só ele, atinge toda a advocacia. Então, o advogado tem que ser instado a comparecer, ele tem que ser convocado, toda vez que tem uma afronta à sua prerrogativa, comparecer no AB. Nós temos aqui na Direção-Geral das Prerrogativas várias câmaras, como a gente fala, então você tem a Prerrogativa Câmara e Prerrogativa Cível, a Câmara e Prerrogativa Trabalhista, Criminal, Federal, nas suas subdivisões, exatamente para abraçar especificamente o ato praticado, a natureza envolvida, para que tenha uma comissão que atue nesse caso e permita a defesa do advogado e tenha um trâmite para que chegue até, inclusive, ao desagravo. Então, é importante que o advogado que tenha afrontado seus direitos prerrogativas venham, comuniquem ao AB, que o AB vai tomar as providências cabíveis para poder chegar até, quem sabe, a um desagravo público nesse sentido. Nós estamos iniciando a 21ª Caravana Nacional de Prerrogativas. Passamos já por vários estados, São Paulo é o 21º, como diz a caravana, né? E esse ato de hoje, ele visa reafirmar a importância da advocacia e a defesa das prerrogativas, sem as quais é impossível advogar. Então, a caravana, ela tem esse aspecto de aproximar o advogado do comando central da OAB e de demonstrar que a OAB, como um todo, ela está sintonizada com os anseios da classe. Ela tem essa característica de demonstrar, tanto para a advocacia, como para a sociedade, de um modo em geral, que o advogado, ele é essencial à administração da justiça. Não se faz justiça em um Estado democrático de direito sem a presença do advogado. E atentar contra a prerrogativa do advogado. Primeiramente, a importância é ouvir a advocacia. A caravana tem essa finalidade, ir aonde o advogado está, ouvir os reclamos da advocacia e reafirmar as prerrogativas profissionais da nossa atividade. Aqui em Santos, nós tivemos um ato de desagravo que é contra a violação de algo que é muito especial para a advocacia e para o cidadão. O sigilo da conversa entre o cliente e seu advogado. Nós temos defendido sempre que a indispensabilidade do advogado não pode ser apenas aquela prevista no texto frio da lei. Ela tem que ser exercitada. Esta é uma das violações que a gente tem visto nos últimos anos crescer. Há uma banalização desse sigilo por parte das autoridades. E o que precisa é que a sociedade entenda que o direito de entrevistar-se sigilosamente com um advogado, com uma advogada, não é da advocacia, é do cidadão. Nós estivemos em cidades pequenas do nosso país. Nós fomos ao Iapoque, literalmente, nós fomos na comarca do Iapoque. Nós fomos ao Chuí, em Santa Vitória do Palmar. E em todos os lugares por onde nós passamos, nós vimos uma advocacia vibrante. Uma advocacia que acredita na sua profissão e na missão de realizar justiça. As caravanas têm efetivamente esse mérito. Fortalecer a advocacia brasileira e fortalecer a defesa das prerrogativas profissionais. Legenda Adriana Zanotto